Entrevista com o volante Djalma, o Djalma que briga por uma vaga na equipe do Botafogo, o Botafogo que enfrenta no domingo o Novo Horizontino às 20h30 no Estádio Santa Cruz. Djalma, a primeira pergunta para você, você vem entrando esporadicamente no time do Botafogo, o que falta para ter mais oportunidades no time? Bom dia, acredito que eu venho dando o meu melhor sempre, estou à disposição do Botafogo, e se o professor Zago ver que é o meu momento de me colocar, estou à disposição e o mais importante é ajudar o Botafogo. A outra pergunta, Djalma, você pode ganhar uma chance no time por causa da lesão que o Emerson sentiu no último jogo. O Emerson vinha sendo um dos destaques do time nos desarmes e na marcação. Qual o tamanho da responsabilidade que você espera ter nesse momento? E você tem condições de manter o mesmo nível de atuação do Emerson? Como eu falei, estou trabalhando forte, dando o meu máximo sempre, em busca de um espaço. O Emerson é um excelente jogador, vem fazendo uma boa temporada, e creio eu que não vai mudar muito. Então, nisso daí da atuação da equipe, acho que vai igualar um pouco. Temos boas características parecidas, uma boa marcação e um bom passe, então o mais importante é ajudar o Botafogo e trabalhar com o grupo. Djalma, outra pergunta para você. O Botafogo está tendo uma semana livre para trabalhar, qual a importância da semana livre para esse jogo contra o Novo Horizontino? Semana cheia, que a gente costuma falar, semana cheia. Então, boa para ajustar as coisas e vim no domingo com uma boa intensidade, ganhando o Novo Horizontino aqui e continuar em busca da classificação. Exatamente essa última pergunta, Djalma. O Botafogo necessita da vitória, precisa da vitória para continuar sonhando com a classificação, na briga pela classificação. Como está o ambiente entre vocês, o pensamento entre vocês para esse jogo contra o Novo Horizontino? E o que o time precisa para entrar em campo e conquistar a vitória? Acredito eu que dentro de casa nós temos o nosso comando, vamos imprimir nossa intensidade, marcar lá em cima como foi contra o São Bernardo e tenho certeza que vamos ser curados com a vitória.